Eu e você, você e eu, é gripe, é gripe Muitos pacientes acreditam que quando estão fazendo uso de um creme dental específico para sensibilidade Eles estão abrindo mão dos benefícios de um creme dental para uso de aço Por isso, eu indico o Celso Dino e Proteção Completa a Mais O paciente vai ter a limita sensibilidade e vai ganhar 8 benefícios Hálito fresco, limpeza superior e branqueamento Eu quero que o meu paciente saia do básico e receba todos os benefícios Que só o Celso Dino e Proteção Completa a Mais pode oferecer Olá amigos, Paulo Figueiredo por aqui Quero vos apresentar os empreendedores que venham dessa semana Gráfica e impacto visual Marcelo Nova Holanda, o rei do churrasco Oficina de Garafes Colorado Western Mineiro Lanche e Pizzaria Sapotec Voltas J. Bras Inspeções e Treinamentos Camargo Multimarcas Ari Modas Foi um cara da Baixada E eu senti na pele A dificuldade que a maior parte da população da região metropolitana do Rio sente no dia a dia Seja no rádio, no jornal ou na TV Show do Paulo Figueiredo A sua voz